Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Nessa edição você vai ver. 20ª Expo Direto Cotrijal é realizada em Não Me Toque. Segundo o levantamento da Emater, safra de verão 2018-2019 deverá ser a segunda maior do Estado. Movimento Eles por Elas é lançado pela Emater. Mais tecnologias para o campo apresentadas na Expo Agro Cotricampo. No quadro Janela Rural, segurança alimentar e agricultura sustentável em busca da erradicação da fome. Incentivo ao uso do arroz. Oficinas e palestras demonstram formas simples de consumir o grão e ainda como fazer um bolo de laranja com farinha de arroz. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A 20ª Expo Direto Cotrijal foi realizada em Não Me Toque. Governador do Estado, ministra e secretário estadual da Agricultura prestigiaram o espaço da Emater no primeiro dia da feira. A segunda semana de março foi marcada por uma das maiores feiras do agronegócio internacional. E foi no primeiro dia da 20ª edição da Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, que autoridades estaduais visitaram a feira e conheceram o espaço destinado à agricultura familiar. O governador Eduardo Leite e o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covate Filho, prestigiaram o tradicional recanto temático, que neste ano apresentou a história e evolução da erva mate. Muito bem feito, muito bem constituído e construído o espaço todo. Faz um resgate histórico, que de certa forma valoriza uma tradição, que é um símbolo do Rio Grande do Sul, do tomar o chimarrão e da erva mate, consequentemente. E mostrando, além de resgate de tradição, técnicas de produção, a evolução dessas técnicas, o trabalho da indústria também. Então, está de parabéns a E-Mater por proporcionar um espaço que valoriza, coloca em destaque e que é também pedagógico, ensina sobre o cultivo da erva mate e sobre o que ela tem de aspecto relevante na nossa economia. Espaço bem valorizado, como diz o governador, ficamos contentes que eles virem entender uma cadeia de suma importância, tanto para a economia do nosso estado, principalmente para a agricultura, e feliz que a gente está entendendo a história. Sempre desfrutamos de um bom chimarrão, mas agora estamos acompanhando a história e vendo a importância do nosso estado perante toda a cadeia da erva mate no Brasil e no mundo. Então, muito importante e também estamos visitando a parte da agricultura familiar, esse trabalho da E-Mater, que sempre deve ser valorizado e louvado pelo governo do estado. Muito importante essas duas visitas porque demonstra a importância que hoje a erva mate tem para o Rio Grande do Sul. não só como renda para a pequena propriedade, mas como para a economia do estado do Rio Grande do Sul. E o governador está dando aqui, inclusive, um chute importante para esta atividade, porque é uma atividade que eu acho que nós temos que cada vez desenvolver mais. E a E-Mater está embutida neste propósito, o propósito de fazer o desenvolvimento da erva mate, fazer com que ela participe do PIB estadual. Nesta edição, o espaço da E-Mater trouxe novidades conectadas ao tema Semeando Ideias para Acolher Alimentos. Em uma área de dois hectares ocupados pela instituição, os extensionistas apresentaram 16 temas técnicos, divididos em 11 grandes parcelas, como meliponicultura e apicultura, florestas comerciais, piscicultura, cooperativismo e gestão, armazenagem, bovinocultura de leite, orto e plantas bioativas, casa da família rural e cozinha didática, horticultura, turismo rural, além da parcela integrada de solos, manejo de culturas agrícolas, manejo integrado de pragas, tecnologia de aplicação, energia fotovoltaica e irrigação. Como tradição, durante a Expo Direto Cotrijal, a E-Mater anunciou o levantamento da safra de verão 2018-2019 em café da manhã para a imprensa. De acordo com a estimativa preliminar da gerência de planejamento da E-Mater, essa deve ser a segunda maior safra da história do Rio Grande do Sul, considerada a situação das lavouras de verão até o final de fevereiro, podendo chegar a 32 milhões de toneladas, que deverá causar um impacto de mais de 30 bilhões na economia gaúcha. Os dados divulgados no tradicional café da manhã para a imprensa, durante a Expo Direto Cotrijal e Não-Mitoque, apontam um aumento na expectativa de produção na grande maioria das culturas de verão, com destaque para o milho, que deve aumentar 22,32%, podendo atingir uma produção de 5,52 milhões de toneladas, com um aumento de 7,43% na área plantada. A produtividade do grão também deverá aumentar em 13,87% em relação ao ano anterior, o que representa uma média de 7,3 toneladas por hectare. Apesar de menor, a soja também deve apresentar aumento na área total plantada, de 0,79%, totalizando mais de 5,8 milhões de hectares, um aumento de 5,7% na produção, que deve atingir 18,54 milhões de toneladas e 4,89% de aumento na produtividade, que deve ficar em torno de 3,1 toneladas por hectare. O presidente da Emater explicou que o aumento dos resultados deve-se a condições climáticas favoráveis e investimentos em tecnologia. Em 30 anos, nós passamos para uma média acima de 6 sacas climáticas. Isso se deve à tecnologia. No mês das mulheres, destaque para elas que estão à frente também das agroindústrias familiares. A equipe do Rio Grande Rural conversou com algumas delas que estavam expondo no espaço da agricultura familiar em Não-Me-Toque. E para celebrar o Dia Internacional da Mulher e este mês cheio de atividades alusivos à data, mostramos aqui do Pavilhão da Agricultura Familiar, na Expo Direto Cotrijal de Não-Me-Toque, que elas estão à frente de propriedades rurais e também de agroindústrias, como é o caso da Annelise de Augusto Pestana. Annelise, há quanto tempo vocês têm em agroindústria? Eu trabalho já há 35 anos com os produtos, mas formalizado com o registro Alvará faz 6 anos. Era eu, o meu pai e a mãe, né, que a gente começou e no tempo o meu esposo também. Já começou, a gente estava namorando ainda, a gente começou juntas. Eu acho que a mulher a si mesmo tem que se valorizar. Ela tem que, ela mesmo, construir e fazer e ser valorizada. Aí eu faço as duas coisas, sou a dona de casa e sou a empreendedora, né, então vai o dia a dia, né, tem o dia que a gente faz os negócios, outros dias a gente sai a dona de casa. O teu marido também contribui com as tarefas domésticas? Com certeza, ele contribui, sim, tanto como eu contribuo para o trabalho dele junto na lavoura também. Acho que os dois têm que caminhar juntos. Eu sou jornalista e o meu marido é publicitário, e os meus avós já faziam os produtos antes em casa, de forma caseira, para amigos, para o pessoal que ia visitar o sítio. E aí o meu avô pediu um rótulo, que ele queria para ficar mais apresentável o produto. E aí a gente fez um rótulo, um pouquinho amador, mas a gente acabou gostando da ideia e acabamos levando para a cidade, vendendo para os nossos amigos. E aí surgiu a ideia de montar uma agroindústria regularizada, tudo bonitinho, e aí apostar em produtos mais gourmets, aí fazer um rótulo mais trabalhado. Eu acho que é a questão da realização profissional, a mulher entender que ela também tem toda a força e poder que um homem tem dentro de um negócio. É igualdade, e isso a gente preza bastante na minha indústria. Eu e o meu marido, nós tomamos as decisões juntos. É a mulher entender que ela não tem que estar atrás, ela tem que andar junto sempre. A agroindústria começou com os pais do meu noivo em 2004, e em 2012 ele convidou meu pai para ser sócio, que ele queria o registro da CISPOA. Então em 2016 a gente começou a trabalhar todo mundo junto. Eu era professora de educação infantil, sou formada em pedagogia, e resolvi largar para ajudar os meus pais, o meu noivo e o meu irmão. No começo foi uma decisão que não foi fácil de tomar, porque eu gostava, gosto muito da profissão, mas eu senti que precisava eu ir ajudar para dar continuidade no trabalho, porque tinha os meus pais, tinha o meu irmão, então eu acho que o meu papel, o papel da minha mãe ou da mãe do André, foi fundamental no começo da Agroindústria. Então teria que dar uma continuidade a esse trabalho. E é fundamental, porque a mulher hoje em dia, ela toma decisões e ela é dona de si. A gente percebe normalmente o que toma a frente do casal são as mulheres, porque elas têm um conhecimento, já têm um processo de conhecimento no assunto, e por se tratar de um processo de empreender e gerar renda para elas. A agricultura familiar merece um espaço que dê a ela a oportunidade de mostrar o talento e a vocação do nosso povo, que é trabalhar e entregar resultados. Aqui, na medida em que produzem, beneficiam, agregam valor na sua produção, com o apoio da nossa Emater, estou muito feliz de poder ver mais uma edição de um pavilhão de agricultura familiar, que tem esse apoio do governo do estado e o apoio da Emater, mostrando os belos resultados da produção gaúcha que vem do campo, das famílias do Rio Grande, pelo nosso interior de estado. É uma maravilha. Eu sempre tive muita admiração pelo que o agricultor familiar do Rio Grande do Sul faz. O colono do Rio Grande do Sul, quando foi para o meu estado, levou um pouco dessa cultura. E hoje aqui eu estou conhecendo, enfim, tudo o que vocês têm em um só espaço e confirmando que é uma maravilha. Agora nós precisamos fazer o quê? Levar renda para esse pequeno produtor. O pavilhão, que conta com 182 estandes de 116 municípios para a exposição de produtos coloniais, artesanatos e plantas, é organizado em parceria pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Emater, FETAG e FETRAF Sul. O espaço contou ainda, neste ano, com o teste de aceitação pelo consumidor. Gaspar, explica no que consiste esse teste. O teste de aceitação pelo consumidor dos produtos alimentos, ele consiste num processo de qualidade, da verificação de qualidade dos produtos da agricultura familiar, enfim. Entendendo assim que nós não podemos, o produtor, quem produz o alimento, ele por si só não tem como verificar a qualidade dos seus alimentos isoladamente degustando. Então, ele precisa submeter isso a um número mais elevado de consumidores. E da forma como nós estamos fazendo, de forma controlada em ambiente fechado, 50 aprovadores fazendo esse teste de aceitação e fazendo numa escala de gostei e não gostei, eles conseguem, nós conseguimos estatisticamente e tecnicamente extrapolar essas questões, essa qualidade como universalidade de aceitação. Se esse produto tiver 70% de aceitação acima da metade da régua, vamos dizer, gostei e desgostei, ele é considerado um produto aceito. Não era a comparação, uma avaliação de cada um. De ótima qualidade todos, e tem uns que são melhores, mas todos bons. Arroz em casca, saca de 50 quilos, foi vendido a R$ 39,82, com queda de 0,03%. A saca de 60 quilos do feijão, foi vendida a R$ 177,06, com redução de 0,18%. O milho, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 32,55, com aumento de 0,62%. Soja, saca de 60 quilos, com aumento de 1,77%. Sorgo granífero, saca de 60 quilos, vendido a R$ 24,90, sem variação. E o trigo, saca de 60 quilos, foi comercializado essa semana a R$ 41,38, com aumento de 0,19%. No próximo bloco, mais tecnologias para o campo, apresentadas na Expo Agro Cotricampo. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto